Acabaste de entrar na história da minha vida Agradeço a Deus por não me faltar comida E fazer parte de uma família potente e unida E ter-me abençoado com duas filhas lindas Por me dar saúde e por ter estudado O que seria de mim se não tivesse escutado O conselho dos mais velhos foram bem agatados Agradeço aos meus pais por me terem educado E tô a transmitir o que aprendi ao promenor A fazer com amor, a cuidar como flor A educar com rigor, a tentar ser melhor Mostrar como se faz pra se ser vencedor Nada caiu do céu, eu tive que dar no duro Cada dia mais um passo pra organizar o futuro Muita chique, aturo por aquilo que faturo Pra chegar até a luz, tive que vencer o escuro Muito herói, mais do que o Batman A espalha a fé pra believers de que o Fatma O tempo é agora, então só dá um gol fasta Vida não é um jogo, de repente te mata Por tudo que tenho, amém Sem passar por cima de ninguém Não sei como fazer hit, told you I never quit Sem passar por cima de ninguém Com pouco que tenho, vivo bem Se tá vivo e com saúde, então faz o teu também